Eu sou Chico Eu vou conhecer o tijolo dessa construção Quero mamar nesse peitão E nessa bunda eu vou dar um beliscão Saí do trampo, tomo um goró Segura o trânsito, bebo sem dó Vejo o barreiro, caminha, cerveja, canção E põe o espaço louco pelo calçadão Eu sou Chico, hoje fico pedreiro Vira um cimento o dia inteiro Usa um boné na cabeça aqui na localção Eu sou o terrano da construção Yeah, yeah! Eu tento fazer musicas Mas não sei se eu vou lhe dar Mas eu quero que se foda Se eu não lhe dar Eu tento fazer musicas Mas não sei se eu vou lhe dar Mas eu quero que se foda Se eu não lhe dar Eu faço musicas Pra quem gosta E pra quem não gosta O que eu quero é tocar Eu faço musicas Pra quem gosta E pra quem não gosta O que eu quero é tocar Eu toco em qualquer lugar Porque eu gosto de tocar Às vezes não ganho nada Às vezes tenho o que pagar Eu faço musicas Pra quem gosta E pra quem não gosta O que eu quero é tocar Eu faço musicas Pra quem gosta E pra quem não gosta O que eu quero é tocar Eu tento fazer musicas Mas não sei se eu vou lhe andar Mas não quero que se foda se eu não lhe andar Eu devo fazer música Mas não sei se eu vou lhe andar Mas não quero que se foda se eu não lhe andar O Willie Hell era um velho louco e sonhador E só gostava de beber cachaça artesanal E sempre dizia não é nada pessoal Mas se você quer bem feito, faça você mesmo O Willie Hell O Willie Hell fabricava sua própria cachaça E dizia que assim tinha mais graça O Willie Hell era um velho louco e muito Mas sempre tínhamos uma boa cachaça O Willie Hell 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 A todos os arrogantes que eu conheço Manda um beijo e um abraço E um cutucão por trás Eu sei, a inveja é uma merda Nada cria, se copia então não vou olhar pra trás E o que faz duro o tempo todo Tá nem gosto o ano inteiro que o Natal fica demais Por isso não dou lado pra esses ratos Meto logo o sapato Eu quero é ficar em paz O que me sobra é dar risadas O que me resta é dar risadas O que me resta é dar risadas A todos os arrogantes que eu conheço Manda um beijo e um abraço e um cutucão por trás Eu sei, a inveja é uma merda Nada cria, se copia então não vou olhar pra trás E o que faz duro o tempo todo Tá nem gosto o ano inteiro que o Natal fica demais Por isso não dou lado pra esses ratos Meto logo o sapato Eu quero é ficar em paz O que me sobra é dar risadas O que me resta é dar risadas O que me resta é dar risadas O que me sobra é dar risadas O que me sobra é dar risadas Macho era um detetive E todo mundo sabia Macho se disfarçava E todo mundo conhecia Macho era um detetive E todo mundo sabia Macho se disfarçava E todo mundo conhecia Mas um dia ele acertou No disfarce que ele colocou Pois ele mesmo Macho se encontrou Macho não morreu Macho se perdeu Macho não morreu Macho se perdeu Encontraram Macho Macho não morreu Encontraram Macho Macho se perdeu Macho não morreu Macho se perdeu Macho não morreu Macho se perdeu Macho não morreu Macho não morreu Porque você não Porque você não Me amou mais Antigamente Bebíamos todas E agora Você não bebe mais Todas E agora Você não bebe mais Antigamente Bebíamos todas Bebíamos todas E agora Você não bebe mais Tentávamos loucamente Sobre tumbas E os mortos E os mortos Não descansavam Mais Agora Eu me masturbo A noite inteira Me arrependendo Me arrependendo Porque eu te matei Agora eu me masturbo Agora eu me masturbo A noite inteira Me arrependendo Me arrependendo Porque eu te matei Agora eu me masturbo Agora eu me masturbo A noite inteira Agora eu me masturbo Me arrependendo Porque eu te matei Agora eu me masturbo A noite inteira Me arrependendo porque eu te matei Agora eu me masturbo a noite inteira Me arrependendo porque eu te matei Tô no mundo de dia e sai a noite E eu vou a caça de uma virgem Quero sua carne, quero seu sangue Quero sua carne e o seu sangue Eu bebo uísque, bebo cerveja Eu bebo vinho, bebo gachaça Mas o que eu gosto de beber é sangue Eu bebo sangue, sangue, sangue Sangue, sangue, eu bebo Sangue, 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 eu bebo Sangue, 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 eu bebo Eu bebo sangue, 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 eu bebo Eu bebo sangue, 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 eu bebo Preciso associar essa vontade de matar Essa seriça de sangue, ela não quer mais parar Quero todas as carotas para decorar Para o seu sangue eu poder tomar Eu bebo uísque, bebo cerveja Eu bebo vinho, bebo gachaça Mas o que eu gosto de beber é sangue Eu bebo sangue, 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 eu bebo Sangue, sangue, eu bebo Sangue Quando eu era criança eu aprendi uma coisa Que eu nunca mais vou esquecer Era bem gostoso, muito prazeroso Por isso nunca mais vou esquecer Eu não quero estudar, eu não quero trabalhar Só quero ficar em casa tocando punheta Eu não quero estudar, eu não quero trabalhar Só quero ficar em casa tocando punheta Quando eu era criança eu aprendi uma coisa Que eu nunca mais vou esquecer Era bem gostoso, muito prazeroso Por isso nunca mais vou esquecer Eu não quero estudar, eu não quero trabalhar Só quero ficar em casa tocando punheta Eu não quero estudar, eu não quero trabalhar Só quero ficar em casa tocando punheta Eu não quero estudar, eu não quero trabalhar Só quero ficar em casa tocando punheta Eu não quero estudar, eu não quero trabalhar Só quero ficar em casa tocando punheta O alemão que me xaraguá O alemão que me xaraguá Come cuca sem parar Come cuca sem parar Pocos e me herói má Há mim a xaraguá O alemão que me xaraguá Come cuca sem parar Come cuca sem parar Come cuca sem parar Come cuca sem commit Come cuca sem parar Come cuca like E eu não quero você Eu não quero estar em casa O alemão que me xaraguá O alemão que xaraguá Suaia nanara, suai O alemão que me xaraguá Sai do meu terreno! Sai do meu terreno! Suco, 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 chocolate Mais não morte Mais não morde 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 Nas estradas que andei Conheci várias pessoas Sendo boa e sendo má Tendo faltas e à toa Milhares de experiências Todo tipo de pessoa Mas não são todas as lembranças Que são boas Mas não são todas as lembranças Que são boas Mas eu não me arrependo De nada do que eu fiz Faria tudo de novo Sem medo de quem me diz Mas eu não me arrependo De nada do que eu fiz Faria tudo de novo Sem medo de quem me diz Já fiz várias aspirações Nessa vida de ilusões Não tenho religião Não tenho religião Todo mundo é meu irmão O lema é Respeito e união O lema é Respeito e união Mas eu não me arrependo Mas eu não me arrependo De nada do que eu fiz Faria tudo de novo Sem medo de quem me diz Mas eu não me arrependo De nada do que eu fiz Faria tudo de novo Sem medo de quem me diz Sem medo de quem me diz Traz, traz, traz Traz mais um chope pra mim Traz, traz, traz Traz mais um chope pra mim Traz mais um chope pra mim, garçom Porque esse acabou Traz mais um chope pra mim, garçom Porque esse acabou Traz, traz, traz Traz mais um chope pra mim Traz, traz, traz Traz mais um chope pra mim Trai mais um shopping pra mim Trai mais um shopping pra mim, achou Porque esse acabou Trai mais um shopping pra mim, achou Porque esse acabou